Gente, como eu comentei no outro vídeo, tá? Eu vou fazer o sabão em pó do nosso sabão de sal com anil, tá? Vamos ver quanto que vai dar. Vou começar a ralar agora e depois mostro pra vocês. Aí a gente vê se coloca mais alguma coisa pra potencializar, se coloca sabonete, se não coloca. Eu vou primeiro esperar os comentários, tá? Mas já vou dar início já ralando aqui, já que eu estou aqui com disposição, né? Depois de um dia desse calor, tá bom? Amo vocês, ó. Beijão. Gente, está aí o nosso sabão ralado pra eu começar a fazer o nosso sabão em pó, tá? Eu vou pegar o liquidificador, vou pegar o bicarbonato, tá? E vou tentar dar uma explicaçãozinha a vocês com o teste que eu fiz, tá? Aí já volto já já. Bom, gente, agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos, porque já andei dando uma batidinha aqui. Então aqui eu coloquei, aqui faz a medida de 500 ml, aqui desse outro lado já faz em gramas. Então eu coloquei uma quantidade pequena e vou colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Pra essa quantidade, que poderia ser colocada de 300 gramas, tá? E o que eu quero falar pra vocês, que vocês não batam muito. Dê uma batidinha, vocês tirem. Porque se vocês... Sempre eu ouço falar assim, Ah, porque se você deixar bater e não colocar o bicarbonato, vai ficar úmido, o bicarbonato vai tirar a umidade e não vai acontecer isso. Se você fizer isso, você não vai ficar com sabão meio úmido. Então eu fiz um pequeno teste aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu bati pouquinho e ficou assim, com bicarbonato. Eu bati muito, olha como é que ficou. Então eu vou tentar agora fazer, tá? Pra vocês aqui, mais ou menos. Vamos ver se eu vou conseguir acertar, tá? Sempre assim, ó, parando Uma colherzinha Pra você colocar aquilo que tá Não demora não, tá, gente? Eu cheguei a bater até com... Vamos ver se vai dar certo. Que aí você pode ver, ó, já tá Vai lá no fundo Não deixe, quando vocês virem que tá começando Ó, aqui tá como um farelinho mesmo Bem bonitinho Não batam muito Estão de segundos mesmo Então é sempre assim, ó, com a colherzinha Porque, olha aqui, se o sabão fosse ficar aqui assim agora Pra mim já estaria bom E, aliás, já está bom Só vou dar só mais uma batidinha Pronto Olha aqui O sabão em pó tá pronto Pra mim, tá, gente? Vou colocar na bacia Olha lá Como eu falei pra vocês, ó Então Deixa eu arrumar, ajeitar a mesa aqui Pra que vocês possam ver melhor O que eu tô falando Não sei se vocês estão conseguindo Captar a minha mensagem, né? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem Que eu vou tirando Tá assim Ó, peguei uma colherzinha Prefiro uma de De plástico De pônico Arranho, um liquidificador Eu nem posso arranhar esse liquidificador aqui Que tá minha mãe Se não Ela me pega Então vocês tirem e retirem tudo Não deixem resíduo nenhum Por quê? Porque se você deixar resíduo aqui Aí vai acontecer que vai umedecer Então aqui O que eu falei pra vocês, ó Olha como é que tá fininho Fininho Agora o outro que eu deixei Batendo mais Olha como é que ele ficou grosso Ah, não há diferença Tá? Então prefiram fazer esse sabão Com o pó de vocês Assim Batendo pouco De pouquinho em pouquinho Tá? Ó, eu vou colocar mais 300 Vou aquela marca ali Que eu fiz Eu medi da outra vez em colheres Eu botei 12 colheres E botei uma de bicarbonato Mas tem gente que não gosta muito E agora eu ultrapassei até um pouquinho Mas não tem problema não E se vocês virem minha cabeça assim, ó Com plástico Assim, ó Ó Tá vendo? Então É que eu pentei com a vida, tá? E tô trabalhando, gente Tô trabalhando, gente Tem que trabalhar Depois aqui eu vou fazer a unha Eu só não faço a unha na mão, gente Vocês não 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 reparem, não Porque eu sou diabética Então eu tenho muito medo De me machucar E causar problema Então vamos lá Vamos ver se é Agora mexendo Como essa vez eu coloquei mais Já vou me preocupar um pouquinho mais No máximo duas ou três batidinhas Dependendo da quantidade que vocês Colocarem no liquidificador E não é uma coisa demorada, gente Eu vou fazer uma coisa errada aqui Mas se a gente... Vamos ver como é que tá Ó Duas vezes, né? E aí se você achar Que não está bom Você pode pegar essa mesma quantidade E dar essa mesma batidinha Ó Duas vezes só Já vou colocar aqui E esse sabão aqui, gente Eu vendo, tá? Ó Não é pra brincadeira, não Tem gente que pede com cor Eu ontem conversei com uma senhora de Minas Eu vou ver como é que eu vou fazer isso Porque ela diz que não... Não é que não... Eu não sei nem se eu falo Porque eu não pedi permissão a ela Pra falar sobre a senha Ou seja Tem pessoas que estão querendo que eu envie Os meus produtos pra outros estados Em breve isso tudo vai poder acontecer legalmente Tá? Mas quem quiser pode pedir sim, gente Que a gente tá aqui pra isso, tá? Ó, o nosso sabão em pó E depois se quiser é só passar pela peneira Mas, ó É sabão em pó Eu vou pegar pra vocês Pra mostrar aqui Eu tenho uma caixa aqui aberta Não é do nosso famoso, não Eu coloquei nele Porque fica mais fácil Eu poderia até misturar com ele também Mas eu não quero Eu quero o meu sabão em pó Ó De vez em quando eu acho um grãozinho aqui dentro, ó É que não tá dando pra vocês verem Aqui achei Vem pedaço É igual o bicarbonato de sódio Ó Acabei de coisar um agora Então é assim mesmo Sempre vem Aí você vai fazer o que? Ó Vai Esfarelar Aqui é só você ensacar e vender Entendeu? Nenhum mistério Nenhum mistério não Mistério nenhum Agora, gente Eu vou continuar batendo Porque senão vai demorar muito Olha quanto que ainda falta Tá? Não estou omitindo nada de vocês Ao contrário Estou sendo bem sincera Ensinando Não estou aqui criticando Nenhum ensinamento de ninguém Só tô passando pra vocês Aquilo que deu certo pra mim E se deu certo pra mim Eu quero que dê certo pra vocês também O que que adianta vocês? O que que vocês vão fazer com o sabão em pó? Assim E vou mostrar mais pra vocês Eu fiz Um Que tá parado aqui, ó Fiz pra mim, ó Ó como é que ele ficou em grão Ó Compensa? Deixar bater no teatro? Não Então Se eu aprendi de uma maneira melhor Eu tenho que passar pra vocês Tá bom? Eu vou continuar batendo Até o finalzinho Vou mostrar pra vocês agora A última batidinha Que eu vou dar Tá? E já tá pronto O nosso sabão em pó Gente Somente duas vezes Vocês puxem duas vezes Puxem a primeira vez Dá a mexidinha Tá? Depois Se vocês quiserem Vocês podem passar pela peneira Tem segredo nenhum Tem mágica nenhuma Eu estou colocando o bicarbonato de sódio Ó A colherzinha tá aqui dentro Não é mágica Não é nada Estou ensinando vocês O meu segredinho Que eu faço Tá? Fiz questão de Fazer esse aqui Pra que vocês pudessem ver Ó Se vocês quiserem Vocês podem ficar aqui Ó Fazendo Aí vai levar um tempão Pra ele ficar fininho Mas vai ficar Não vai deixar de ficar Né? Lógico que isso aqui Eu não vou jogar fora Vou botar na máquina Sou bobo Então gente Aqui ó O nosso sabão em pó Aí André Eu posso colocar cor Gente Esse sabão aqui Eu fiz com anil Tá? Se vocês quiserem Além da minha pedrinha Ou dependendo da quantidade Vocês podem fazer Sabão Colorido Como aqueles sabões coloridos Que eu fiz Eu vou fazer sabão em pó Com aqueles sabões coloridos Que eu fiz Pra vocês poderem ver Ó Vocês estão vendo Que eu estou separando Aqui é a hora Assim como Em toda a fábrica Ah Isso não serve Separa Bota do lado E vai empacotar aquilo Então em tudo A gente tem que estar Supervisionando Tem que estar olhando Tá? Isso chama uma boa administração Porque é o dono do Você não vai deixar Sua fábrica Suas coisas Na mão De um funcionário Lógico É de confiança É Mas se você não tomar conta Da sua fábrica Do seu negócio Né? Fica meio difícil De ele andar Então aqui está O segredo Do meu sabão em pó Ó Tá? Aí aqui eu posso Colocar o que eu quiser Corante em pó Eu tenho corante em pó Ali Azul Acho que ainda tem Um pouquinho ali Eu vou dar uma bisoiada ali Eu comprei Mas esse aqui É o sabão em pó Do sabão De sal Com anil Que eu fiz Tá? Com um litro de óleo Com um litro de óleo Nós fizemos Dois quilos De sabão em pó Como você sabe Andréa? Eu sei Porque eu Pesei Assim que eu ralei Eu pesei Tá? Contando que a gente Perdeu Perdeu não Não tem aqui Não Eu não vou ficar aqui Falando Mas a gente não perdeu Eu vou usar Né gente? Pera lá Eu vou usar Então são dois quilos Nós fizemos aqui Com óleo Você consegue fazer Com um litro de óleo Você consegue fazer É Dois quilos Até mais Agora gente Se conselho Fosse bom Né? É Se vendia Não dava, né? Eu Assim como Vamos dizer Como Uma saboeira Eu acho Muito melhor Pra fazer Sabão em pó O sabão De detergente Vocês observem Isso que eu tô falando Pra vocês Ele fica Muito mais Fininho Fica muito Mais fácil Pra gente ralar Não sei se vocês Observaram Quando Eu fiz O detergente Eu ainda não coloquei O detergente Ainda pra vocês Verem Mas é muito Melhor Tá gente? Então Depois a gente Vai dar uma conversada Sobre isso Ó Essa aqui é Bicarbonato Tá? Agora aqui Eu vou ensacar E vou colocar Na loja Pra vender Ah André Quanto que você Vende De seu sabão Eu boto Um quilo Eu boto Cinco reais Gente Esse aqui é Sabão Bom Posso botar Até seis E vende Aí se o lugar For De baixa renda Bota quatro Não tem problema Importante No meu caso aqui Como eu faço Receita Pro canal Eu vou sair Em lucro De qualquer forma Certo? Porque eu estou Tirando daqui E faço Agora quando eu Compro O material Pra poder estocar Lá na loja É diferente E eu dou preferência A fazer o sabão Com detergente Por isso que eu estou Falando com vocês Tá? Eu já falei demais Não acha? Falei demais Vou ver se consigo Um saquinho Porque o meu acabou Pra poder colocar Pra vocês E tirar uma boa foto Tá? E da próxima vez Eu vou fazer ele Azul Vou fazer ele Verde Fiquem Aguardando E cobrem de mim Tá, gente? Agora eu posso tirar Essa tinta Que está no meu cabelo Que está coçando Que é uma beleza Com esse sol Tá? Agora eu vou me cuidar Um pouquinho Ó Fiquem com esse sabão Maravilhoso Que vai Abençoar A sua roupa E o principal Não fica Com cheiro De óleo Gente Tá? Amo vocês Beijão Gente Como eu falei pra vocês Que o meu saquinho acabou Então eu peguei meu próprio potinho E coloquei meu sabão em pó Tá? Esse aqui é o meu medidor Ó Pra que vocês pudessem ver E aqui cabe dois quilos Vou mantém aquele pouquinho Esfarelado Tá? Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Ó Beijão Um abraço E aí Tchau E aí E aí E aí O que é isso?